Olá, boa tarde, sou Eduardo Cabarreta, um dos donos do Chiliner S.R.A.S.R. Fales. Estou aqui a seguir este seminário porque acho que cada vez é mais importante estar à frente do social media marketing, então saber bem utilizar o Facebook e acho que o trabalho do Sr. Vasco é muito bem feito. Estou a ganhar muito mais confiança se tiver que fazer uma ad no Facebook e muitas ferramentas que normalmente nós nem sabemos o que é que são e agora estou a descobrir o que é que são.